Os vereadores de Ribeirão, André Trindade e Fabiano Guimarães foram à Brasília. Entre as outras lideranças estavam o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o senador Agripino Maia e o secretário de Habitação, Rodrigo Garcia. O prefeito de Franca, Gilson de Souza, também marcou presença. Em pauta esteve a destinação de recursos para os municípios.